Música Uma prática milenar já foi usada para identificar bandidos, juntar tribos, mostrar preferências e esconder imperfeições. Hoje com a modernidade, a tatuagem é acessório de moda e faz parte da sociedade. Eu desenho desde a minha infância e passei por diversas experiências com desenho antes de entrar no mercado da tatuagem. A importância para mim é a importância de vida. Eu nasci para isso, nunca consegui fazer outra coisa da vida a não ser trabalhar com desenho. Arte eternizada na pele. O mercado de tatuagens cresce 20% todos os anos. Cada artista tem um estilo próprio e cria sua própria identidade. Se destaca quem tem o dom natural, estuda anatomia e se preocupa com a saúde dos clientes. Com o preconceito enfraquecido, difícil encontrar quem nunca ao menos pensou em fazer uma tatuagem. Mas, para o artista, a arte é muito mais do que enfeite. É filosofia de vida, com estilos e técnicas diversificadas. O nosso atendimento personalizado é para que cada pessoa tenha uma tatuagem única, exclusiva. Às vezes, uma pessoa nos busca com uma ideia, outras trazem um desenho e, algumas vezes, esses desenhos precisam passar por pequenas alterações para que venha ficar bom na pele. Nem sempre um desenho que é bom num papel vai ficar 100% na pele. Cada tatuagem precisa de um tamanho específico para que fique bom. A preocupação em desenhar na pele das pessoas envolve a anatomia, a estética. Ou seja, existem desenhos que não encaixam bem em determinadas regiões do corpo e o artista tem que ter habilidade para conseguir equilibrar tudo, a ideia do cliente e a estética do desenho. Cada parte do corpo tem curvas específicas e, quando você consegue adequar isso, o resultado do trabalho é muito melhor. Assim como na música, moda e filmes, as tatuagens possuem estilo próprio. Então, se for gravar o seu corpo, é preciso encontrar um tatuador de confiança. Para o baiano, como é conhecido, a preocupação com a saúde dos clientes vem em primeiro lugar. A preocupação com a saúde surgiu quando eu passei a desenhar na pele das pessoas. E para isso existe uma segurança, para que não venha a contrair doenças, não transmitir doenças para as pessoas. E para manusear os equipamentos com segurança. Quando se trabalha com sangue, é preciso ter conhecimento a respeito disso. E nós começamos a seguir todas as normas estabelecidas pela Anvisa e incrementar o nosso padrão de procedimento para que venha a ser de uma maneira correta, segura e eficiente. Com toda a qualidade necessária para que uma pessoa faça uma tatuagem e saia daqui com sua saúde na íntegra, com uma tatuagem, não com um problema. O local foi todo adaptado para recepcionar de forma acolhedora. O profissional oferece atendimento personalizado. Além das tatuagens, quem quiser ficar ainda mais estiloso, pode aproveitar os piercings variados. Nós trabalhamos com bancadas individuais, salas individuais. Trabalhamos com o máximo de transparência possível, para que exista um conforto. Todos os equipamentos são bem modernos, todo o material são de procedência, material da melhor qualidade, tudo licenciado pela Anvisa. E a gente procura estar atualizado sempre. Toda a novidade que tem no mercado, nós trazemos aqui para a nossa loja, para a gente servir ao público. É necessário ter pré-requisito antes de ser tatuador, né? Precisa conhecer, ter um conhecimento científico sobre biossegurança. Precisa ter uma destreza manual e precisa ter esse senso estético, né? Precisa ser um artista completo para trabalhar com tatuagem. Com relação ao dom, é fundamental para que você tenha bons resultados. Que ele tenha uma habilidade especial com as mãos, isso é inegável. Nasceu com o dom da arte, mas foi por meio de estudo e muita dedicação que conquistou clientes fiéis, eternizando os sonhos na pele das pessoas. Essa é a terceira vez que eu estou vindo aqui no Artvivo. Eu já fiz duas tatuagens aqui, estou fazendo a terceira. Conheci o Bruno há mais ou menos uns três anos, que eu fazia a faculdade aqui perto. O tempo que eu passava por aqui, eu acabava vendo o estúdio e tudo mais. E resolvi um dia passar aqui e ver como que ficava uma tatuagem aqui com eles. Fiz a primeira, fiz a segunda, agora estou fazendo a terceira e provavelmente vou fazer muitas outras aqui com eles também. Para ser um empresário de sucesso, é necessário, com muita vontade, conhecer a área em que atua e buscar sempre atualização. Porque não é uma coisa estática, está sempre sendo atualizado, conhecimento está se transformando e é com essa receita que nós buscamos o sucesso.